E aí vamos nessa colocar o a pecinha que tava né só daqui a pecinha nova assim que foi comprada e tal colocar ela de volta eu acho que vocês perguntam isso aqui quebrado volta os vídeos aí que vocês vão entender isso aqui beleza Então galera é o seguinte eu tô preparando aqui né preparando eu tô preparado já tá aqui o sensor eu vou só dar uma verificada aqui se tá tudo dentro dos conformes se não saiu nada do canto né as medições e aí vou colocar isso aqui vamos ver se esse aqui também vai dar medição mas eu acho que sim acredito que sim ele não tá com problema que quem tá problema isso aqui né esse aqui é quem tá achar aqui tá abusado e aqui você já acompanharam né já mexi coloquei todinha aqui para a esquerda já terei de configuração e agora eu vou colocar o sensor novo configurar e voltar esse aqui para a configuração vou deixar esse configurado não seguinte consegui 4.3 e 1.1 4.3 deixa eu ver se eu consigo aqui e 4.3 quando eu dou punho aí ela vai para 1.1 e aí ela vai para 1.1 deixa eu ver se eu consigo 4.3 aí né agora eu vou acelerar aqui ó 1.1 1.1 4.3 vou puxar bem devagarzinho para ver se eu consigo e aí e aí e aí Pronto, ponho todo aberto, ponho todo fechado. TPS conforme manda o figurino. Agora vamos ver no painel se deu alguma coisa ou não. O original dela tá aqui, fica certinho no painel, porém ele tá com defeitos. Esse aqui já é outra peça, vamos ver como é que vai ficar. Ó, já não deu certo no painel. Eu tenho que dar punho pra dar certo no painel, tá vendo aí? É, meus amigos, é complication. Esse aqui dá certinho. Quando eu coloco conforme o mando manual, lá no painel já altera. Já fica alterado no painel. Tudo beleza, fica o tracinho no meio certinho. Esse aqui foi comprado, certo? Coloco ele, tudo de boa, tudo na paz, mas não fica direito lá no painel. Lá no painel ele não fica o tracinho no meio. Não tem como ficar, tá? Aqui no multímetro tá dando a numeração correta, beleza? Mas lá no painel nem água. Agora eu vou deixar esse aqui igual ao que pede o manual. Esse aqui é o STVA. TPS já tá pronto. Agora vamos pro STVA. Pronto, galera. O STVA é que não pega regulagem. Tá aqui 0,5. 0,4 e 0,5. Quando eu regulo 0,5, ele é pra dar... Deixa eu olhar no manual aqui. 0,5 fechado. 3,9. Vou distanciar aqui. Eu acho que eu dou um zoom. Eu acho que pega. Tá aí. 0,5 e 3,9. Dá não. Se der 0,5 não dá 3,9. Passa. Vai pra 4 e pouco. E se eu regulo pra 3,9, aí não vem 0,5. Vem menos. Pronto, galera. Feito. Né? Infelizmente, o STVA não consigo pegar número nele. Não consigo ajustar ele nem a pau. Certo? O STVA não vai. Infelizmente. O TPS. Aqui já tá o outro. Né? Não tá mais original. O original tá ali. Esse aqui é o que foi comprado. Similar lá. Que veio, né? Que... É... Esqueci o nome do cara, meu irmão. Enfim, o ex-dono... Me passou. Mas tô mandando um sensor pra você aí. Ah, falando nisso, eu nem prestei atenção numa coisa aqui por aí. Deixa eu ver se vai aparecer algum código de erro. Até agora não apareceu código de erro, não. Pra vocês saberem como é que funciona. Aparecer código de erro, TPS. Acelera o punho todinho. E ver se aparece algum código. 600, não apareceu nenhum código. Então, tá suave. Mas o tracinho tá lá embaixo. Esse tracinho é pra ficar aqui, ó. É só dar um pouquinho mais de punho. Foi demais. Aqui, ó. Sendo que pra esse tracinho ficar aí... Eu tenho que dar um pouquinho de punho. Se eu der um pouquinho de punho... Aí vai sair da numeração. Então, vamos lá. Recapitulando. O TPS tá de acordo com o manual. O TPS tá na mesma numeração que o manual de instrução da moto pede. Certo? Mas lá em cima, ele não ficou no meio. Com esse sensor aqui, original, da moto. Que eu acho que é original. Tem a numeração aqui, ó. Ele tem uma numeração aqui, ó. Então, ele deve ser original. Com esse aqui, ela dá... Ela... No painel, ela dá a filé. Certo? Certinho no painel. Bata a numeração e bata no painel. Porém, ele tá com defeito. O STVA... Nem água. Não tá dando numeração, não. Aí, o que é que acontece? Eu ajustei ele com 0,5. Que pede o manual. Com as borboletas fechadas. Aí, quando abre, vai pra... 4.1, 4.2. Ele foge do que pede o manual. E quando eu regulo ele aberto. Da 3.9. Quando eu solto o punho, ele... Aí, não vai... Aí, baixa de 0,5. Ele não consegue dar regulagem. E quando eu coloco o 3,9. Que é o que pede. Aí, eu topo ele todinho aqui pra direita. E aí, vem esse barulho aí, ó. Esse... Certo? Então, vamos testar. Já botei. Vamos fechar tudo aí. Vamos testar. Vamos ver como é que vai se comportar. Caso não dê certo, o sensor não vai ser, né? O TPS. Eu acho que não vai ser. Aí, eu vou e volto ele pra tirar esse barulho. Que dá. Certo? Vou no multímetro aqui e faço o máximo que eu conseguir pra tirar esse barulho. E ver como é que vai funcionar a moto. E ver como é que vai funcionar a moto. E ver como é que vai funcionar a moto. E ver como é que vai funcionar a moto. E ver como é que vai funcionar a moto.